O Vesgo do Pânico Sim E você pode dizer algo para as pessoas que assistem nos Estados Unidos? Pode ser em português ou em inglês, não tem problema Fala galera, aqui é o Vesgo do Pânico Eu queria mandar um abraço para todos vocês dos Estados Unidos Que estão nos vendo aí Todos os cidadãos Que estão nos vendo aí Que se tornaram americanos E que também tem na sua veia A brasilidade, são brasileiros Um abraço a todos vocês Valeu galera